O que vocês querem ver? Só que! Cê tá ligado que você é muito torco Cê tomou um pau no recuo e hoje vai tomar de novo E se você lembra, né? Cê ficou só no meu Chile A cada história é o rap que nós vai fazendo a trajetória Não lembra do passado, mas hoje vai fazendo a vitória É desse jeito, se prepara que hoje tu vai chegar com respeito Porque aqui tem que chegar batendo no peito Ah, ah, batendo no peito, aqui eu tô com os meus Eu lembro do passado tanto e te passo dentro do museu Mas não dá nada, pode pá, rap sem caô Te bato no Brasil, eu digo história, cê ficou Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Ah, ah, ah Me batem lá no rap, pode pá, eu vou na fé Eu não fico abaixo do seu pé porque é igual chulé Sabe que eu tô falando agora em um pescoço Cê tá falando tipo, cê vê que cê tá o gosto Tá o osso e aqui é muita treta, eu não tenho chulé O meu pé também é de princesa, é igual o resto do meu corpo Ah, ah E o outro mano aqui que só manda os papo torto Tá o pé de princesa, toma o seu sapatinho Se prepara que hoje cê vai botar fora desse vinho Porque essa rima é louca, é o maluco na tua boca É sapatinho, cê para e não compara Mas vai no sapatinho, manda no output, bem na sua cara Mas não dá nada, pode pá e rap campeão Fazendo nas sessões, vagando, soprando lá no chão Pode pra praça, cabeça de caixa d'água, corpinho de caixa O bobo é sério, se liga nessa postura Que corpinho que essas ganhetas cura? Boa Eita nós Beleza Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo pra votação, essa é a grande final Batalha de Dutras, primeiro round Vamo pro segundo round Bagulho tá disputado E quem quer batalha boa, grito o quê? Só o quê? Vá no lugar do DJ Vá no game Salve maluquito Salve na bicandestino Vá no time E você não atura Eu sou isso mesmo Porque o meu rei é pisara e cura Se você entende É pisar e cura E é muito melhor do que você Ô, ô, vem geral Tipo assim, não é caiçara Vão pra nós que tem cara Do tipo que não ligam pro campo Pois, sim, caiçara E aí, você quer mandar rima Nós também manda Sabe que nem já te vi com nem Aqui você desanda Tipo, dos que caiçara Mas é que você cai Eu te mando pro deserto Mas não dá nada Pode, pai, é treta Não batem cês frango Nós é galo, batalha do Marieta A batalha do Marieta Agora eu te explico Cala a tua boca Que nessa batalha Você é um mil, é um buchicho Agora eu chego e já mando E esse galo pra mim já virou um frango Sua mente já tá ficando um perco lerdo Como é que eu vou batalhar com o cara Se ele nem sabe contar os pérdios Você tem que aprender O proceder pra quem ganhar e merecer Não sabe quanto a verso pode ir E como é que nós vai batalhar com uma mina Que não sabe rimar Qual foi? Você quer gastar? Mas que se foda um seis dois Porque nós veio e é pra rimar O proceder chega do jeito fenomenal Não sabe rimar Me explica como eu quero ataque na final E eu vou batalhar com as mães negras Eu vou batalhar com o garotinho Eu vou batalhar com o garotinho É, mano. Vamos lá, vamos lá. Começou aqui, agora vamos aqui, certo, mano? Quem acha que a dupla mais criativa do segundo round foi o TG e o Léo Cambé. Faz barulho! Quem acha que a dupla mais criativa do segundo round foi a Cleópatra e o Andréu. Faz barulho! Cleópatra e o Andréu só, não faz o pior dessa noite. Salva de pão aí pra esses dois vós que aqui, ó. Cê é louco, tio. Calma aí, mano. Aí. Cleópatra, o Andréu já está classificado, então, mano, muito prazer, posso avistar o mesmo. Cleópatra está classificada pra supernado, família, salva de pão aí. 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 O Andréu MC, como ele já está classificado, o pai já levou o cinturão várias vezes, ele não quer fazer a batalha, ele está dando o cinturão pra Cleópatra como será campeão. O Andréu MC, como ele já está diante. Como ele já está? A CIDADE NO BRASIL